A cerâmica Sergipe Limitada, uma empresa genuinamente sergipana, diz que a cerâmica Sergipe Limitada começa um processo de hibernação, que é um passo muito grande para demissão de mais de 600 empregados. Na nota, há várias referências a Sergais, colocando muitas das culpas a Sergais ou na Sergais pela falta de uma política de incentivo à indústria, o que significa dizer geração de empregos. Eu tenho na linha às 6h14, 6h14, agora 18h, mais 14 minutos, Eugênio Desenho. Ele está de férias, é diretor de presidente da Sergais, mas vai falar aqui agora. Meu caro Desenho, como é que a Sergais reage a essa nota da cerâmica Sergipe? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Silvinte. Nós reagimos da maneira, com tranquilidade, porque nós temos feito durante os últimos anos um esforço muito grande para a efetividade artística Sergipe, a escurial. Nós temos negociado várias vezes, em juízo, dívidas parceladas, claro, dois anos a essas dívidas, mas após a operação judicial, a escurial tem que ter uma série de dificuldades. dificuldades, principalmente, devido a isso que está no país, na indústria civil, na indústria de construção. Com isso, tem muita dificuldade. Mas a Sergais tem fornecido gás dentro das suas possibilidades, e só paramos de ser. Portanto, o nosso capital, o fluxo de capital da empresa Sergais, começou a ficar em perigo. Com isso, para evitarmos uma crise dentro da Sergais, que atingiria todos os mais consumidores de gás, nós não pudemos mais continuar fornecendo, sem que houvesse o descapacamento. Mas, meu caro desenho, independente das observações feitas através da cerâmica na nota, não seria o caso da própria cerâmica e a Sergais sentarem para tentar evitar, então, essas demissões que estão nesse processo de hibernação, embora não se fale de demissão nesse instante? É possível essa conversa? É possível essa conversa, é possível essa conversa, mas temos que ter, que nós estamos dentro de conversa, sempre que tivemos, mas tem que ter um compromisso de pagar o taxa que tem que ter esse débito, porque esse débito acaba precisando de mais consumidores. Então, nós já negociamos com essas coisas, já são mais de 100 dias de consumo hoje, que é tudo. Então, nós chegamos no limite. E todo esse gás que pode ser usado para a cerâmica, não é gás, não é gás, não é gás. É gás que nós temos que pagar internalmente para a Petrobras, inclusive os tributos, tanto os tributos estaduais como os federais. Nós achamos, nós temos que pagar, porque senão a Petrobras, a fornecedora do gás, ela corta o gás. Nós só cobramos a parte da cercais, hoje a parte que toca a cercais, dentro do preto, o gás, tornou de 14%. O restante é a molécula, o gás e o gás, mas mais tributos, tanto os estaduais como o federais. E o governador, o governador tem se forçado também, tem esse número de negociação. Até o limite saudável de manter uma empresa, nós mantivemos essa negociação. É preciso dizer que, embora o governo do Estado seja acionista, a Cercais é uma empresa de economia mista, não é isso? Correto, correto. É o governo do Estado e mais de outros dois investidores que fazem isso, que são proprietários da empresa da Cercais. Só para confirmar, Desenho, você está de férias agora? Não, eu vim a negócios por interesse da empresa da Cercais, eu vim aqui em reunião com as notas locais, aqui no Rio de Janeiro, para tratar de fazer o gás aí com o Estado. Isso, eu vou entrar em contato com você na segunda-feira, fora do ar, enquanto parlamentar. Mas muito obrigado por sua participação e esclarecimentos. Um abraço para você, disponha, viu? Eu agradeço o espaço, Gilmar, sempre estarei a sua disposição. Um abraço, Gilmar. Obrigado, então. Olha, eu vou conversar com o governador Belival de Chagas. Vou tentar um contato ainda durante o final de semana. Vou tentar um contato com a direção da Cerâmica Sergipe. É preciso evitar as demissões. Se a Cerâmica Sergipe começa esse processo de hibernação hoje, se ela promover as demissões, serão mais de 600 desempregados. Vou repetir, mais de 600 desempregados. Quem anda como nós andamos e outros poucos que andam também, nós sabemos que em qualquer lugar onde nós andemos, se não houver, então, um apelo em relação a problemas de saúde, há sempre um apelo em relação a desemprego. Nunca vi tanta gente desempregada. Nós vamos tentar ajudar a evitar. Olha a unidade...